Estava tão frio que nem o sol quis sair da cama. Parece noite, mas esse foi o amanhecer desta quinta-feira. Aos pouquinhos, alguns corajosos surgiam, em meio às ruas vazias e geladas do centro de Porto Alegre. Antes de ir para o trabalho, uma parada na banca do cafezinho é quase regra. Alguns recorrem à tradição para se esquentar, outros deixaram só os olhos de fora. E no meio desse amanhecer escuro, um pouquinho de cor e alegria anunciavam que o sol estava por vir. Derrengue Arcusco! Só assim para definir a friaca desta quinta-feira no Rio Grande do Sul. E amanhã parece que vai esfriar mais ainda. A previsão é de mínimas de 3 graus em Porto Alegre. E eu vim para o centro da capital saber como é que a gauchada está fazendo para se proteger do frio. Como é que estão fazendo para não congelar? Me encho de roupa. Não tem outro jeito. E de comida? Comida, sopa, feijão, lentilha, coisas bem quentinhas. Várias blusas. Quantas blusas? Duas. É o jeito, né? Não tem como não fugir. Estou com a luva, manta, muita coisa. E um chimarrão, um café quente, um chocolate quente? Tudo isso, mais um pouco. Está muito frio. Está na elegância, mas não está com frio? Não. Está quentinha. Ah, está mesmo. Sente frio andando de moto com esse tempo? Ah, sente sim, né? Está muito frio, né? Deus livre. E aí faz como para se proteger? Tem que botar bastante casaco, né? Vou até comprar umas luvas agora. Quero saber dessa princesa se ela está com muito frio. Sim. Foi ruim sair da cama hoje? Foi. Tu queria ficar embaixo das cobertas? Sim. E aí fez o que para se esquentar? Eu botei casaco de lã e luva. E além de, como diz o gaúcho, né? Se entrochar todo, ó, um chimarrão sempre dá uma esquentadinha, né? Eu vou ficar por aqui, aqui no Largo Glênio Pérez, na capital, tomando meu chimarrão, me esquentando, porque está frio, viu? Servidos? Entrem aí na roda.